Eu queria te ouvir, Glenda, sobre algo ainda nessa linha, dentro da comunicação, mulheres na comunicação, porque eu acho que a gente tá, a gente, não sei se você concorda, tá? E se eu estiver falando bosta, por favor, já dê no meio. Eu já falo logo. Eu acho que a gente tem, a gente, o nosso ouvido, ele tá muito condicionado àquilo que tá acostumado. A gente se acostuma com as coisas e quando há uma ruptura, uma mudança, você leva um tempo pra se acostumar. Por que que eu tô falando isso? Algumas emissoras, nos últimos anos, passaram a ter mulheres narrando futebol. E por mais que elas sejam ótimas, eu ainda ouço com o ouvido de, isso tá diferente, né? A gente se acostumou e a vida inteira ouviu homens narrando, aquela voz mais grave e tudo mais. Então, o que que você pensa sobre essa questão, se eu falei alguma bosta? E mais, você teve essa experiência de narrar e foi muito traumático, né? Foi muito negativa e depois ficou positiva, mas no início foi muito negativa. E foi justamente nesse, quando eu tive essa, quando eu notei que na verdade as críticas não eram a minha pessoa, mas eram justamente por esse incômodo, essa coisa diferente que é a narração, a voz feminina narrando, eu falei assim, não, tudo bem, faz parte de um processo. Todo amadurecimento, televisão é hábito, né? Então a gente passou, sei lá, 50 anos da televisão brasileira escutando a voz masculina durante muito tempo, né? Eu tô falando, a gente escuta a voz feminina, mas é rápido. Uma apresentação, uma reportagem, fala lá, cinco minutos, acabou. Tem a sonora, tem entrevista, tem não sei o quê, tem a voz feminina, é uma mistura. Agora, o tempo inteiro de uma transmissão esportiva, vamos botar aí o futebol que dura mais tempo, é diferente, é incômodo, você não tá acostumado, mas isso faz parte de um processo e esse processo precisa ser vivido, precisa ser experimentado, coragem das mulheres que querem passar por esse processo, que querem enfrentar essa dificuldade, querem formar esse hábito no ouvido da pessoa que acompanha esporte. Então, assim, quando as pessoas chegam pra mim e falam sobre isso, ah, eu não aguento a voz feminina, eu entendo, mas faz parte de um processo, daqui a pouco vai aguentar. Então, assim, pro meu filho já não é mais tão incômodo assim, pra gente pode ser, pro meu filho não é mais tão incômodo assim. Ele já lida muito bem com isso, pra ele já é um pouco, já é mais normal, entendeu? Então, eu acho que toda mudança não tem jeito, é um processo e a gente tem que ter paciência, resiliência, a gente vai amadurecendo. Isso não quer dizer, ah, a mulher vai lá e narra, não quer dizer que a mulher, ah, é porque a mulher narra bem. Não, às vezes narra mal mesmo e faz parte, entendeu? Assim como tem homem que narra mal e tem homem que narra bem e tem mulher que narra bem e tem mulher que narra mal. Então, assim, não dá pra ficar dizendo, ah, a mulher narradora é maravilhosa, todas não, não são todas maravilhosas. Tem uma que é maravilhosa, tem uma que é maravilhosa, tem uma que tá aprendendo, assim como o homem também. Isso faz parte de um processo de amadurecimento, tanto das mulheres que querem seguir como narradoras e eu acho incrível porque narrador é um talento que é diferente de todo o resto, de todo o resto, todo o resto, todo o resto. É muito diferente aquilo ali. Mas tem que ter paciência. Não é da noite pro dia que você chega e fala assim, escuta aí e se acostuma aí depois de 50 anos ouvindo e vozes muito marcantes, né? A gente, assim, a história da narração brasileira, esportiva, é muito marcante. Então, quando você para, fecha o olho e pensa na narração, cada um tem um nome que já vem aqui, tem um tom de voz que já vem, tem um bordão que já vem, não é verdade? E a mulher vai ter que conquistar isso e não é da noite pro dia, é fazendo. Como tudo na vida, né, gente? Pô, só pra fechar. A vida é tudo fazendo, né? É quilometragem. Só pra fechar esse assunto, você falou que depois entendeu que a crítica não era específica a você, mas no dia, na época, imagino que tenha sido uma barra, né? Foi muito ruim, assim, eu tirei a credencial e falei, ó, tô fora da Olimpíada. Não quero mais, eu não quero mais brincar disso. Tá me fazendo mal, assim, hoje em dia é muito comum a gente falar de saúde mental, né? Assim, em 2016 eu senti isso, eu falei assim, tá fazendo mal pra mim, cara, eu não preciso disso. Eu tenho uma carreira aí, tenho uma história, adoro o que eu faço, tenho, assim, muita responsabilidade no que eu faço, eu sei o tanto que eu me preparei pra isso, pra tá aqui, eu não tô aqui de bobeira, eu desafio, quem sabe, mais de ginástica artística em 2016 do que eu, desafio. Hoje mesmo eu tava, hoje mesmo, hoje eu achei todo o meu estudo de 2016, eu escrevi um livro, é assim, é isso aqui, ó, eu tinha o histórico de cada atleta, de cada país, do feminino e do masculino, eu sabia todos, ninguém se preparou mais do que eu. Eu desafio, ninguém, ninguém, eu sabia disso. E não era que eu tinha que ler, não, eu sabia de tudo, tudo, toda a história de todos os países, o caminho de cada um, quem era quem, quem não sei o quê, eu sabia tudo, 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 eu sabia o bastidor do Brasil, eu tinha acompanhado, o Japão veio uma vez treinar no Brasil, escondido, ninguém soube disso, eu soube, eu vi a equipe japonesa treinando, eu falei com os meninos japoneses, eu tinha, tudo, tudo eu tinha, então assim, eu falei, eu não preciso disso, porque eu sei o quanto eu me preparei pra estar aqui, eu não tô aqui de papagaiada, só pra ser narradora da TV Globo, entendeu? Então aquilo mexeu muito comigo, eu tirei meu crachá e falei assim, ó, minha credencial olímpica, entreguei, toma. A sorte é que a Rosane Araújo, que era editora-chefe do Esporte Espetacular, e eu apresentava na época, e o Renato Ribeiro, que era o responsável, agora a gente, ele é diretor-geral de esporte, mas na época ele era o responsável pela cobertura olímpica na Globo, né, de 2016, ele que fez todo o planejamento da cobertura. Os dois chegaram pra mim e falaram assim, não, nada disso, você tá com a gente, você vai continuar com a gente, e aí foi a final do solo que eles falaram, ó, você tá sozinho agora, porque os outros, o que aconteceu anterior, eles me colocavam pra narrar, junto com Galvão, junto com Kleber, junto com Luiz Roberto, eu nunca tava sozinha, então eu era aquela narradora que não era narradora, né? Co-narradora. Era co-narradora, e aí eu comecei a tomar porrada, e aí eu falei assim, eu não quero mais, vocês me disseram uma coisa, agora é outra, eu tô vivendo outra, eu não tô aqui, não tem problema nenhum pra mim, mas me coloca então como repórter. Não tem problema, eu não preciso estar narradora do lado do narrador, não existe ter dois narradores num evento, você já viu dois narradores num evento? Não tem problema nenhum, me coloca como repórter, me coloca em outro lugar, me coloca fazendo outro esporte, né, Olimpíada, eu faço Olimpíada, eu amo Olimpíada, né? E aí no dia, na final do solo, um dia antes eu entreguei a minha credencial, e aí à noite o Renato me ligou e falou assim, Glenda, como é que você tá? Eu falei, putz, eu tô na merda, né? Mas tá tudo certo, faz parte do processo, tá tudo bem. Ele falou, não, amanhã então você se prepara, dá pra você fazer sozinha? Como é que você tá? Você faz sozinha? Eu falei assim, faço. Eu vou fazer sozinha? Então eu vou fazer sozinha. E aí eu tive a sorte de termos a única dobradinha da Olimpíada do Rio de Janeiro, que foi o Diego Hipólito, com quem eu sabia a história inteira, acompanhei a história inteira, meu amigo querido, que eu vi desde pequenininho. E o Arthur Nouri, que eu também sabia a história inteira. Foi uma baita de uma sorte. Deu certo. E aí tudo mudou, e aí as pessoas viram que não era bem aquilo. E aí foi daí que caiu a ficha de que, na verdade, era mais um incômodo da voz feminina, que era novidade. A TV Globo é um canhão, imagina, uma Olimpíada no nosso país, com transmissão da TV Globo, na ginástica artística, que é um dos nossos principais, né, nossos esportes ali numa disputa olímpica. Ainda mais com dois brasileiros numa final olímpica e com dois brasileiros fortes. É um canhão. E eu sabia desse canhão. Eu falei... Mas eu me preparei tanto praquilo, eu conhecia tanto aquilo. E eu sabia que a voz feminina faz diferença. Mas você preparou pra narrar também. Não, pra narrar também, pra narrar especificamente ali. Especificamente. Especificamente, né? E se você parar pra pensar ali, era uma equipe toda feminina. Era eu, a Daiane dos Santos, e a repórter era a Mariana Becker. Mariana Becker era a repórter. Que hoje faz automobilismo na Band. Que faz automobilismo. Não, já fazia automobilismo na Olimpíada. Vida inteira, lógico. Que tava com a gente, né? Então era uma equipe 100% feminina. Da narração, a comentarista, a repórter e a produtora, que era a Ive, que sempre fazia ginástica. Então éramos quatro mulheres ali, segurando aquele rojão. Então elas foram muito importantes pra mim também. Porque elas chegavam pra mim, a Ive e a Daiane. Nossa, a Ive, nossa produtora, minha produtora, amiga querida, que até saiu da Globo depois, tá morando em Portugal. Ela, Glenda, não é isso. Glenda, vamos lá, Glenda, não sei o quê. Então, a cada momento, ela tava ali do meu lado, assim, sabe? Me ajudando. Porque eu sabia da importância daquilo ali. Não só, tô falando pra mim, nem pra... Não, eu tô falando pras mulheres na profissão, né? Depois de tantos anos, com tantas mulheres fazendo tantas coisas, né? E assim, eu não era a primeira, não fui a primeira narradora mulher. Longe disso. Na Copa do Mundo, antes da Olimpíada do... Na Copa do Mundo do Brasil, já teve a experiência que a Fox fez, espetacular, mas que botou na Fox 2 em vez da Fox 1. Então, assim, a mulher sempre ficou no segundo canal, entendeu? No segundo canal, o segundo canal. E ali foi a primeira vez, de fato, que uma mulher, num canhão que é a TV Globo, narrou alguma coisa. Teve o papel de narradora, de verdade, né? Unicamente, com uma equipe 100% feminina. Foi a primeira vez numa TV aberta, não era a CoTV, não era o Sport TV 2, não era... Entendeu? Era o mundo vendo. Era a TV Globo, era o mundo inteiro. E aí, com isso, eu ganhei, foi muito legal, porque assim, com isso eu ganhei também, assim, eu sou a primeira mulher na história dos Jogos Olímpicos a narrar uma conquista de medalha. Que top, demais. Tchau, tchau, tchau.